Fala, galera! Voltei para responder mais uma dúvida de vocês. Depois de fazer o cadastro na Rico, quando consigo começar a investir? É possível investir assim que seu cadastro for aprovado. Após receber seu login e senha, você responde a um questionário para saber o seu perfil de investidor. É importante conhecer o seu perfil para entender quais são os investimentos ideais para você, dependendo dos seus objetivos. E a partir daí, é só começar a investir. Fácil, né? Tem mais dúvidas? Então fique ligado e já deixe a sua pergunta nos comentários porque a galera da Rico vai te responder. Até a próxima dúvida!